É, deixa eu tirar isso aqui, mas eles vão ficar aqui de fundo como, sei lá, cenário, cenário, ó, pisei neles, mano, mas é da hora, ó, vamos tentar, deixa eu ver, será que dá certo? Vou tentar, vai, vou jogar um pra cima, olha, foi quase, mano, dá pra fazer isso, hein, dá pra fazer isso. Salve, rapaziada, você está em Futebol 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 da TV e aqui que você fala é o Wallace Oliveira. Mano, seguinte, galera, seguinte, 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 me acompanha lá no Instagram, tô querendo fazer sorteios por lá, mas primeiro eu quero alcançar o número de 10 mil seguidores por lá, aí depois eu vou determinar a data, determinar o produto que eu vou fazer o sorteio, e aí vai essas coisas, vamos atingir primeiramente 10 mil seguidores, falta pouco, falta mais ou menos uns 60 seguidores, aí a gente bate essa meta aí. Tá, galera, hoje a gente vai aprender como ter mais controle de bola, sempre quando eu trago vídeos assim, é pra ensinar alguma coisa do Ground Moves, vou ensinar como é essas coisas, tá? Hoje eu vou fazer algo que eu chamei, eu apelidei na verdade, tá, de X. Se a gente tem o famoso V, então a gente vai ensinar o X. Por que X? Porque na hora quando eu faço a movimentação eu lembro do X, mano. Se o V faz o movimento do V, esse aqui parece que tá fazendo o X. Então, galera, vocês devem estar se perguntando, nossa, eu vou treinar isso pra quê? Eu vou colocar esse jogo? Talvez sim, talvez não, mas tudo que vocês treinam em casa, depois que vocês vão jogar bola, você tem mais controle de bola, porque tudo que vocês treinam, acreditam ou não, tem fundamento, tem fundamento. Você acha que esse tipo de coisa aqui não vai me dar fundamento? Tô conhecendo o peso da bola, conhecendo a velocidade e tudo mais, então dá pra fazer, mano. Então vamos aprender o X? Então, galera, deixa o like aqui nesse vídeo, já se inscreve no canal, assina o sininho, por favor, assina esse sininho e deixa o like. Se bate na primeira hora, na segunda hora, duas mil visualizações, por que não bater os dois mil likes? Então, por favor, deixa o like, porque ajuda muito aqui no canal. Assina esse sininho, hein, mano? Assina esse sininho, eu tô vendo vocês. Mas, galera, vamos lá. Tá? Tudo que vocês têm que aprender é ground moves. Pra quem não conhece ground moves, são movimentos com a bola colada no chão. Tudo que o atleta de freestyle vai fazer, tipo, ah, tal, 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 pá, 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 pá. Tipo, é tudo ground moves. Até mesmo os elásticos, assim, que são considerados ground moves dentro do freestyle. Então, galera, hoje a gente vai aprender o X. Vamos separar por etapas pra ficar mais fácil, tá? Segue aí, pega a bola, porque é meio complicadinho, mas vocês vão aprender Primeira etapa, vocês vão colocar o pé esquerdo em cima da bola Se você for cunhante ou desce também serve a mesma coisa, tá? Porque no final das contas você vai fazer tanto com a direita quanto com a esquerda Então, primeiro pé em cima da bola, o esquerdo Prestem atenção galera, que eu vou puxar a bola e ela vai vir por fora do meu corpo, tá? Puxei por fora, levei o outro pé, o direito em cima da bola Então primeira etapa, puxei por fora, segunda etapa, pisei na bola E prendi com a lateral do pé, com o pé direito, tá vendo? Repitam aí, puxei, travei Terceira etapa, terceira etapa Quando eu tiver com a bola aqui assim, eu vou impulsionar a bola pra cá E vou bater com o peito do pé, com o pé esquerdo Viram? Já tá a metade do X, mano Tá a metade do X, cara, de novo Travei lá, impulsionei a bola pra cá e vou bater nela Viram? Muito fácil, muito fácil Dá até pra dar uma caneta assim Se vocês querem que eu ensinei essa caneta Então bate aí a meta de 1800 likes Que eu vou ensinar essa caneta muito louca Aí do Street pra vocês, tá? Agora vamos complementar e refazer o X Porque tá na metade, faltou outra metade Se não tem uma metade, então não é um X Então é meio que um... o que que é? É um traço É um I quase deitando É um I caindo de um prédio A outra parte é a mesma coisa, mano Você vai repetir a mesma etapa que vocês fizeram aqui Só que com o pé direito e esquerdo Se eu começo com o esquerdo, você vai começar agora com o direito Vamos começar a colocar tudo em combo Ó, se liga, ó, se liga Fiz a metade de um X aqui, ó Bati, tá? Essa é a metade Então eu vou colocar, ó Fiz a metade de um X aqui, bati Puxei, fiz a outra metade do X aqui, ó Viram? É a mesma coisa, mano É a mesma coisa, só que você vai puxar com o pé direito, ó Puxei com o pé direito Fiz a mesma parada, tá bom? Galera, etapa pela etapa acho que ficou bem claro Na hora quando vocês cruzarem a bola aqui assim, ó Quando ela estiver em diagonal Só vai puxar aqui, ó Tá? É a mesma coisa, é a mesma coisa Então, repita o movimento aí, separado, devagar Pra vocês aprenderem Mas antes de encerrar o vídeo Vamos pras dicas e os erros que vocês têm que evitar Não é verdade? Primeira dica, galera Primeira dica que você tem que evitar nisso aqui Na hora da puxada da primeira e da segunda parte do X Que é tudo puxada de esquerda e de direita Vocês vão puxar por fora do corpo Puxei, pisei o pé no chão Tá vendo como passou por fora do corpo? Isso é muito importante, mano Muito importante Então se liga, ó Puxei, passou por fora do corpo, tá? Já já eu ressalto mais isso aí A segunda dica que eu posso dar pra vocês É na segunda etapa Na hora quando vocês vão fazer isso aqui, assim, ó Vocês vão levar, mano Com a sola do pé Impulsionando pra trás E depois travando com a lateral e ponta do pé Lateral e ponta do pé Se liga, ó Puxei por fora Levei com a sola do pé Olha, porque eu pisei, né? Levei e travei É igual aquele toque de letra do Ronaldinho Eu achei que assim, ó É a mesma coisa Só que você vai fazer por frente Ó Por frente, tá? Não confunda, ó Por frente Tá vendo como eu cruzei minha perna pra frente? Então, você vai fazer isso Terceira dica que eu posso dar pra vocês Galerinha Na hora quando, na terceira etapa Quando vocês vão fazer aqui, assim, ó Ó Vocês vão jogar o seu corpo de lado pra lá, ó Olha o meu corpo como vai, ó Olha o meu corpo, ó Tá vendo? Porque dá essa flexibilidade toda Pra eu bater com a ponta do pé aqui, ó É a mesma coisa, mano Bater com a ponta do pé, ó Puxei Joguei meu corpo Bati com a ponta trazendo, tá? Então, fiquem ligados nessas dicas aí Primeiro Você só vai usar a ponta do pé Em todas as etapas Só que pra levar pra trás Você vai usar só, beleza? Agora vamos aos erros que vocês têm que evitar Olha a bola Tá ruim hoje, hein? Primeiro erro que você tem que evitar É na puxada Primeira etapa Muita gente Pode ver Muita gente que quando começar a treinar isso aqui Eles vão puxar por dentro, ó Não é por dentro das pernas, galera Ela não tem que passar no meio das suas pernas Ela tem que passar por fora Lembra que eu falei que tinha que puxar por fora E cruzar a perna aqui pela frente? Então Se você puxar por dentro Como que você vai fazer isso aqui? Não tem como, tá? Não tem como Então você vai ter que puxar por fora Por fora da perna Por fora da perna Puxa Pisa no chão Tá? Segundo erro Ressaltando também as dicas que eu dei Você vai cavar com a ponta do pé Ponta do pé Ricardo vai entender essa referência Ricardo, ponta do pé Ricardo, lembra disso? Seguinte Você vai levar aqui assim, ó Você não pode fazer isso aqui, ó Você tem que travar, mano Aqui você só tá pisando Você não vai conseguir, mano Aqui você tá pisando, ó Aí você vem Mano, é ponta do pé, cara É ponta do pé, ó Ponta do pé Tá? Na terceira etapa também, ó Ponta do pé Ponta do pé Tá? Último erro que vocês tem que evitar É na transição de uma metade pra outra do X Se liga, ó É nessa transiçãozinha, ó Tá vendo? É nessa transiçãozinha Você tem que ir inteiro na bola, mano Mesma coisa, ó Você tem que produzir na sua esquerda A mesma coisa que você faz de direita Às vezes sai meio torto mesmo, mas de boa, mano Você vai aprendendo, ó Mesma coisa que você faz na primeira Você faz na segunda, mano Então, terceiro erro É se limitar com a esquerda Treine a esquerda também separado Comece com a esquerda puxando com a esquerda Depois comece puxando com a direita, mano Aqui, ó Puxei com a direita, travei com a esquerda Fazendo os mesmos fundamentos Vocês vão aprender Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo Agradeço de todo meu coração Por ter acompanhado o vídeo até aqui Mano, mais um fombinho de Broadmoves aí pra vocês Espero que vocês tenham gostado Porque realmente é bem da hora, mano Tá, tá, tá Daqui a pouco vocês estão combando igual o Igual combo Igual um freestyle Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Valeu, falou Até mais Quero ver todo mundo fazendo o X-Men Mentira X-X X-Combo X-Combo X-Burger Mentira X-Freestyle Não Quero ver todo mundo fazendo o X Do Broadmoves Tchau